Olá! Tudo bem com vocês, crianças? Vamos começar mais um dia de aprendizagem. Estão preparados, animados para aprender comigo, para uma cela? Então vamos lá. Hoje, a aula de linguagem, a gente vai ver um assunto maravilhoso. Vamos falar sobre trava-línguas. Vou mostrar aqui a apresentação que eu preparei para essa aula. Então, na aula de hoje, de linguagem, vamos abordar o tema trava-língua. Com essa aula, você vai aprender a reconhecer os sonemas das palavras, fazendo a correspondência dos sons das letras com a sua representação escrita. Você também vai aprender a segmentar, oramante, as palavras em sírias. E vai apreciar a leitura de algumas trava-línguas. Também vai poder aprender a escrever e ler palavras, a brincar com essas palavras, formando outras a partir da troca de letras, de sílabas. Então, vem comigo aprender. Conta pra mim. Você sabe o que é um trava-língua? Já ouviu a leitura de algum trava-língua? Trava-línguas são textos curtos que trazem a repetição de palavras da mesma palavra ou de palavras com sons parecidos com a escrita bem semelhante, com som bem semelhante. Quando a gente vai falando ali rápido, realmente trava a nossa língua. Porque são palavras, nos trava-línguas, tem palavras que tem letras com som parecido e tem nessas palavras a sonoridade muito parecida entre uma e outra. Então, vai travando a nossa língua. Eu vou mostrar alguns textos aqui pra você de trava-línguas e você vai conhecer. Mas, antes disso, eu quero te mostrar esse vídeo. To change. Nesse vídeo, to change, você vai aprender a destravar o porco. Primeiro a gente vai destravar, tá? E aí, depois eu mostro pra você os trava-línguas. Tchuchuê, tchuchuê, é uma dança bem legal. Tchuchuê, tchuchuê, é uma dança sem igual. Polegar pra frente Chuchoe, chuchoe, é uma dança bem legal Chuchoe, chuchoe, é uma dança sem igual Polegar pra frente Ponto pelo pra trás Chuchoe, chuchoe, é uma dança bem legal Chuchoe, chuchoe, é uma dança sem igual Polegar pra frente Ponto pelo pra trás Perna dobrada Tchutchuê, tchutchuê É uma dança bem legal Tchutchuê, tchutchuê É uma dança sem hipócrita Legal pra frente Gostaram da música? Aprenderam já A fazer o tchutchuê? Vocês podem continuar assistindo Esse vídeo de tchutchuê em casa Tá? Tá? Aprendendo aí Essa música Essa coreografia Pra destravar o corpo O link pra acessar esse vídeo no YouTube Tá aqui na apresentação Você pode copiar E assistir em outro momento Tá bom? Agora Se você já aprendeu Essa coreografia Pra destravar o corpo A gente vai Fazer uma leitura Trouxe pra vocês O livro ABC da leitura É isso aí Nesse livro Tem vários Travalínguas Travalínguas Com todas as letras do alfabeto Então Eu vou Mostrar pra vocês Agora Esse livro Olha ABC do Travalíngua ABC Travalíngua Ele foi escrito Pela autora Rosinha Olha Tem muitas ilustrações Então Então Eu vou Ler Dois Travalínguas Desse livro Tá Vou escolher As duas primeiras letras Do alfabeto A letra A E a letra B E aí Nas outras Aulas Eu vou Lindo Outros Travalínguas Desse livro Tá bom? Então Deixa eu começar Aqui ali Ararinha Ararinha Açanhada Adora Andar Arrumada Arruma A saia Amassada Alinha Blu Vulada Amarra Rosa Dourada Arrasta Forma Limada Vejam Que é realmente Um Travalíngua Que às vezes Até a gente Alina Tentando Fazer a leitura Trava A leitura A língua A gente A gente A gente Pelo Dessa Semelhança De sons Entre as letras Que fazem A gente Travar A língua Olha Esse outro Travalíngua Agora Com a letra D Bebel Botou Mel No pote E botou O pote No pote E o pote Subiu No pote E o pote Subiu No pote E bebeu Mel No pote Gostaram Do trava Língua Conseguiram Entender O que foi Que eu Que eu Disse A leitura Conseguiram Entender A leitura Não se Preocupe Que eu vou Mostrar Também Aqui Nas nossas Apresentações A Escrita De Desses Travalíngua Tá bom Pra você Poder Fazer A leitura Juntinho Comigo Trouxe Aqui Agora Esse Travalíngua Que eu Acabei De fazer A leitura Com vocês Trouxe Aqui Ele Pra gente Ler Juntos Novamente Agora Você Vai Poder Me Acompanhar Bebeu Botou Mel No Pote E Botou O Pote No Pote O Bode Subiu No Bote E Bebeu O mel Do Pote Conseguiu Acompanhar A leitura Você Você percebe Que quando a gente Vai ler O Travalinho Devagar A gente Consegue Fazer A leitura Sem travar A língua Mas quando você Já consegue Fazer uma leitura Mais fluente Vai ler Rápido É Aí Que você Percebe O Travalinho Pela Semelhança Pela Semelhança De Sons De Às Vidas Aqui Nesse Travalinho Você Percebeu Que tem Algumas Letras Que tem O mesmo Som Tem Um Som Bem Parecido Que letras Foram Essas Vou dar Uma Dica Para isso A gente Vai Aqui Circular Algumas Palavras Que aparecem Nesse Travalinho Que Começam Com a letra B E Que Começam Também Com a letra T Observe Aí Preste Atenção Na sonoridade Se possível Até Repita Aí Comigo Na sua Casa Para que Você Preste Atenção No som Quando você Fala Essas Palavras B P O B P São Letras Diferentes Mas No som É muito Semelhante Então A gente Vai ter Aqui B Bel Que Começa Com a letra B Diz Aí Uma outra Palavra Que Tá Aqui No Travalinho Que Começa Com a letra B Vamos lá Tem Essa Aqui Botou 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 Começa Com a letra B Agora O Pote Pote Começa Com a letra P Não é isso? Pote Botou Outra palavra Com a letra B E Bebeu Veja Veja Também Bode Bode Começa Com a letra Letra B E Bote Vocês Percebem a semelhança de som Quando eu falo Pote Bote Parece que é a mesma palavra Não é isso? Pote Bote Mas as iniciais São diferentes Um inicial Inicial de pote É a letra P E inicial de bote É a letra B E quando a gente vai falando rápido Aqui no Travalíngua É justamente Essa semelhança de som Essa sonoridade Que faz a gente Travar A língua Agora eu tenho Uma proposta Um desafio Vamos brincar Formando palavras Pra isso a gente vai trocar A letra inicial De algumas palavras aqui Que estão naquela Naquele Travalíngua E vamos formar Outras palavras Olha as palavras Que eu separei Bote Bode E Bote Pega aí Pega aí o seu caderno O lápis A borracha E me acompanha Porque a gente vai escrever Juntinhos Então eu já coloquei Aqui As palavras Né Bote Vamos escrever juntos agora Então pra escrever a letra B Olha Presta bem atenção Crianças No movimento Que a gente faz Pra desenhar As letras Tá Pra escrever A palavra Então ó Pra fazer a letra A letra B Traçado reto Para baixo De 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 cima pra baixo Faz um traçado reto Depois Vem aqui ó Na parte superior Vai puxando Uma linha Pro lado Direito Vem Puxando Desceu Agora volta Pro lado Esquerdo Encontra Com o meio Dessa linha Fez 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 a primeira Parte da letra B E olha Crianças Eu nem terminei De fazer a letra B E a gente já olha Aqui esse formato Que parece mesmo Com a letra P Né Isso Não é à toa Que elas têm um som semelhante Vamos continuar Então já fiz Essa primeira parte Da letra P Agora vou Continuar Aqui na mesma linha Puxando Do lado direito Um círculo Fazendo um círculo Puxando Do lado direito Desceu Agora vou aqui ó Puxo Do lado esquerdo Pra encontrar Com essa Essa linha Fiz a letra B Agora a letra O Traçado reto Para baixo Ó Vem descendo aqui Desceu Desceu Vem pro lado Direito Puxando a linha Pro lado direito Olha Fiz uma confusão aqui Deixa eu apagar E volto aqui Fazendo a minha linha Pro lado direito Subiu Subiu Lado esquerdo Encontra com essa outra ponta Pra fechar o círculo Fechou Fechou Letra O Agora Desceu 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 um traçado reto Puxou pro lado direito Chegou aqui no meio Dessa primeira Reta E fez outro traçado Bote Bote Olha Então qual é o som inicial Que você escuta Quando fala Bote Bote É aí Você ouve o som do B Nesse Junto com a vogal O Você fala Bó Bó Você ouve com força O som do som da vogal O E quantas vezes Você abriu a boca Pra falar Essa palavra volte. Vamos juntos. Um, dois, duas vezes. Então, crianças, vamos brincar. Eu tenho aqui a palavra bote. Se eu trocar a letra B por a letra Lê, eu tenho uma outra palavra, não é isso? Eu tenho a palavra lote. E se eu trocar essa vogal final aqui, tirar a vogal E e colocar a vogal A, que palavra vai formar? Vamos fazer? Vou pegar aqui a borracha, vou apagar a letra E, tá? Passa aí no seu caderno também. E vamos ver que palavra vai formar. Vamos escrever aqui a letra A. Traçado reto para cima, ó, de baixo para cima. Subiu, um traçado reto. Desceu. De baixo para cima subiu, de cima para baixo desceu. Aqui no centro da letra. Faça um traçado reto também. Fechou. Olha, bota, bota. Surgiu aí uma nova palavra, trocando apenas a letra final. Então, bote se transformou em bota. Agora, vamos escrever aqui a palavra pote. Traçado reto de baixo para cima. Subiu. Venho aqui, ó, fazendo um círculo pro lado direito. Vou puxando aqui pro lado direito. Subiu, ó. Agora, vou descendo. Puxo o círculo pro lado esquerdo pra encontrar com essa linha reta. Fechou. Olha a letra P. Agora, a letra O. Vamos fazer aí a letra O em formato circular. Desceu em formato circular. Desceu, linha reta. Vou puxando aqui em linha circular para o lado direito. Ó, faço aqui. Subiu, subiu. Vou puxando agora pro lado esquerdo pra fechar o círculo. Pó. 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 Agora, eu já tenho a sílaba Pó. Vamos fazer agora a sílaba T. Traçado reto pra fazer a letra T. De baixo pra cima. Subiu. Traçado reto. Fechou. Agora, a letra L. Vou puxando aqui, ó, pro lado esquerdo. Desceu, linha reta. Puxou a linha reta pro lado direito. Aqui no meio, faço um traçado. Portou. Pó. Pó. Te. Pó. Te. Pó. Te. Qual é a inicial dessa palavra? É a letra P, não é isso? Letra P. E se a gente trocar essa letra P? Por a letra L. Que palavra vai formar? Vamos ver? Vou pegar aqui a borracha. Apagar a letra P. E vou fazer agora a letra L. L de leão. L de lua. Vamos lá. Pra fazer a letra L. Traçado reto. De cima para baixo. Agora, vou puxar pro lado direito. Olha a letra L. Vamos ver como ficou a palavra? Ló. Ló. Te. Ló. Te. Ló. Te. Então, onde tinha a palavra Pote, se transformou em Ló. Te. Quando eu troquei a letra P por a letra L. Agora, eu tenho aqui, ó. A palavra Bode. Bode. Vamos escrever. Letra B. Traçado reto para baixo. De cima para baixo. Agora, eu vou puxando aqui, ó. Um círculo pro lado direito. Vou puxando. Desceu. Encontro aqui com o centro dessa linha. Repito a mesma operação do outro lado. Letra B. Agora, letra O. Venho aqui. Puxando o traçado pro lado esquerdo. Desceu. Puxo pro lado direito. Subiu. Encontro pro lado esquerdo. Fechou o círculo. Letra O. Agora, letra D. Traçado reto para baixo. De cima pra baixo. Agora, eu vou puxando aqui, ó. Um círculo pro lado direito. Puxou. Desceu. Encontro aqui com o centro. Pra ficar aqui, ó. Uma letra. Letra D. Deixa eu apagar aqui. Esse. Esse traçado aqui do centro. Vou. Descer mais. Pronto. Quando você for fazer a letra D. Você vai. Puxar o traçado reto. E vai, ó. Descendo aqui. O seu. Sua linha circular pro lado direito. Você vai puxando. Já descendo. Descendo. Pra que ela fique um pouco mais baixa. Do que quando você faz a letra O. Tá certo? Agora, crianças. Vamos fazer a letra E. Traçado reto pro lado esquerdo. Desceu. Linha reta. Vou puxando essa linha reta pro lado direito. Agora, aqui ao centro. Um traçado. Letra E. Bode. Você conseguiu. Conseguiu. Conseguiu aí na sua casa. Acompanhar a escrita dessas palavras. Que bom. Se não. Não tem problema. Você pode voltar pra esse momento da aula. E assistir novamente. Até que você tenha aprendido. Tá bom? É importante lembrar que esses vídeos, né? Eles ficam gravados aqui no canal da CEDUC. No YouTube. E você pode assistir quantas vezes você quiser. Não precisa assistir só no dia da sua aula, não. Pode assistir outras vezes. Duas, três vezes. Durante o dia. Pra que você aprenda, memoria, sistematize essas informações. Tá bom? Agora, crianças. Tem um outro desafio. Você vai memorizar o trava-língua. Que foi apresentado, né? O trava-língua. Bel. Que Bel bebeu. E colocou o bode no pote. É realmente um trava-língua. Você vai memorizar. Faça isso aí com a ajuda de um familiar. Pra ler com você e pra treinar. E você vai gravar um vídeo fazendo isso. Depois que você tiver feito esse vídeo. Compartilha com a professora da sua escola. Pra que ela saiba que você tá acompanhando as atividades do percurso pedagógico. E consiga te avaliar. Tá bom? Agora, crianças. A gente vai retomar o assunto que vimos na aula de hoje. Tá bom? Então, na aula de hoje. A gente aprendeu sobre os trava-língua. Vimos que um trava-língua, ele é composto por palavras que tem semelhança de sons por causa das letras. Das letras que tem um som semelhante, que tem um som parecido. E que essa repetição de palavras que tem as letras que são parecidos dentro da trava-língua é que produz esse trava-língua. Ele é utilizado nas brincadeiras pra se divertir. Você pode recitar aí em casa. Inclusive, lendo aqui nesse livro que eu mostrei, o ABC do trava-língua, que tem diversos trava-línguas pra você se divertir brincando aí na sua casa. Tá? A gente viu também a semelhança de som entre a letra B e a letra T. E aí, vimos que é possível formar diferentes palavras, trocando apenas algumas letras. Como a letra final ou a letra inicial. E eu deixei aí um desafio pra você. Que foi de você memorizar esse trava-língua e gravar um vídeo recitando isso. Tá bom? Eu espero que você tenha aprendido bastante com a nossa aula. Tenha se divertido com trava-língua. Agora a gente vai se despedindo, criança. A gente se vê no nosso próximo encontro. Tá? Beijo da Pro. Tchau!